Boa tarde. José Pocay, prefeito de Monticião, é o convidado de hoje do Espaço Livre. Prefeito José Pocay, um prazer tê-lo hoje no Espaço Livre da Rádio Difusora. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora de Ourofino. É um prazer estar podendo falar com vocês, assuntos sobre administração de nossa cidade. Prefeito, não tem como a gente deixar de falar na prevenção, vacinação, ações no combate à Covid. Como que está hoje a cidade de Monticião? Luciana, a vacinação está ocorrendo da forma com que nós recebemos as vacinas. Não são muitas, são poucas até o momento. Se está sendo vacinada as pessoas de acordo com o que a Secretaria de Saúde orienta. Os senhores já estão em que idade, faixa de idade? Aqui, a última vacinação que teve, 87 anos. E a gente está tentando controlar a proliferação do vírus. A população acho que tem que nos ajudar para que a gente consiga manter um nível. A gente sabe que a proliferação está ocorrendo em todas as cidades do Brasil. Não é só Monticião, não é só Ourofino no caso, é toda a região. Aqui em Monticião acontece um número maior, porque na verdade também tem um número maior de exames que foram realizados. E quando uma pessoa da família acaba adquirindo vírus, faz-se o teste em todos os seus familiares e acaba descobrindo os assintomáticos também. É lógico que aumentando o número de contaminados aqui na nossa cidade. Mas com uma prevenção maior também, né? A gente procura ter uma prevenção maior, o cuidado, porque na verdade Monticião está aberto, né, Luciana? O comércio é aberto desde o dia 20 de abril. A gente recebe turistas de toda a região com todo o cuidado, né? As lojas atendem poucas pessoas de cada vez, com máscara, com álcool gel, com todas as determinações necessárias para que o vírus não se propague, né? Assim a gente vai mantendo a economia girando e também o cuidado aí com a proliferação do vírus. Recentemente nós tivemos Pouso Alegre aí superlotado no hospital e algumas medidas foram tomadas aqui nas cidades da região. O senhor também fez alguns decretos. Está vigorando algum ainda aí? Nós fizemos um decreto, Luciana, quando a proliferação estava acontecendo num nível, assim, maior. Que foi, um deles foi a restrição do horário de funcionamento de bares, restaurantes até as 18 horas. Mas voltamos ao decreto anterior já, já diminuí os casos. E hoje os bares e restaurantes, dia de semana funcionamento até as 22 horas. Final de semana, sexta-feira, sábado e véspera de feriados, o funcionamento vai até a meia-noite. Mas com distanciamento de mesas, com todos os cuidados devidos necessários, para que esses estabelecimentos possam funcionar e não proliferar o vírus nesses locais. Os sítios também estão liberados para festas ou não? De jeito nenhum. Onde mais se contamina, Luciana, são nas festas que acontecem nos sítios, nos churrascos, nessas aglomerações, almoços, jantares. É onde mais se prolifera o vírus. E aí tem algum tipo de denúncia, algum ponto que as pessoas possam denunciar, alguma coisa assim nesse sentido? Tem, tem o telefone da Vigilância Sanitária, que fica à disposição da população, que ela pode fazer a denúncia através do número da Vigilância Sanitária. Os casos estão variando aí entre cerca de 1.300 pessoas, mais ou menos, que já pegaram a doença? É, nós estamos aí em torno de 1.200 pessoas, Luciana. E 17 mortos ainda ou teve mais pessoas? Teve mais um caso, 18 mortos. Internados? Luciana, agora eu não me lembro bem do último boletim, eu acabei não verificando, mas... Até a semana passada tinham dois internados, né? É, está brincando, continua os dois ainda. O senhor chegou a pegar também, né? Eu peguei, Covid, o senhor também chegou a pegar? Peguei, foi início de janeiro. Eu também acabei me contaminando aí com o vírus. Mas ficou tudo bem? Graças a Deus, estou bem. Recuperou? Já estou bem, já estou trabalhando, já estou... vou ter as atividades já faz alguns dias, já. Muitas pessoas, sem o auxílio emergencial hoje, muitas pessoas estão passando necessidade devido à pandemia no país. Na verdade, Luciana, nós sabemos o que eu comentei, né? Nós estamos, desde abril de 2020, com o comércio aberto aqui na cidade. Nós sabíamos aí que se fechasse aqui o comércio, as malharias aqui da cidade, principalmente no período do inverno, onde muitas malharias acabam estocando, o ano todo, produtos para ser vendidos nessa estação, iria ser um caos aqui na cidade, né? Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu aí, eu acho que manter o emprego da maioria das pessoas. Hoje falta tecelões, falta overloquistas para as malharias, faltam cortadeiras. Então, a gente vê que, na medida que nós tomamos, falta pedreiro na cidade, as construções continuam. Então, a gente verifica que, com a medida que nós tomamos, o comércio continuou girando e a economia da cidade não parou. E mesmo com aquela preocupação de que o comércio é aberto, nós estamos aqui em Minas, mais próximo do estado de São Paulo, mais dentro do estado de São Paulo do que em Minas. Sim. E em São Paulo, praticamente, fecharam todas as cidades. E nós recebemos o turista de São Paulo por todo esse período. Mas a gente vê que, praticamente, casos de contaminação de turistas que vieram para cá para fazer suas compras, praticamente, a gente não tem nenhum caso. É como eu disse, os casos maiores que tem aqui de contaminação são aqueles onde foram realizadas festas, foram realizadas reuniões familiares, né? Churrascos, e aí acabou acontecendo uma contaminação maior nesse caso. Prefeito, alguns dos incentivos que eu pude verificar é que a Prefeitura até mesmo lançou inscrições para estágios, para estudantes, processos seletivos. Então, Luciano, já é uma lei que tem alguns anos. A gente tem aqui, já passaram aqui vários estagiários, acho que em torno de mais de 300 estagiários. E agora, também, nós abrimos as inscrições, porque a gente está necessitando de estagiários para trabalhar aqui na Prefeitura. E as inscrições encerraram na sexta-feira, dia 26. E, prefeito, com relação ao ano letivo municipal, inicia nossa semana, 4 de março, como nos demais dados do Estado? Olha, Luciano, a gente está preparando e verificando a possibilidade de estar iniciando nesse dia. Pode ser que ocorra alguma prorrogação, mas está previsto para início de março. Todas as medidas necessárias, o uso de máscara, álcool gel, distanciamento, menos alunos nas salas de aula, seriam intercaladas, os dias de aula para os alunos, todas as precauções necessárias para que corra tudo bem e possa continuar as aulas de forma presencial. Prefeito, o senhor foi reeleito, depois disso a gente não conversou, não houve uma entrevista maior com o senhor. E a expectativa para esse novo mandato? As obras de andamento na cidade, a expectativa para governar com ainda a pandemia, mesmo sabendo que as vacinas estão ocorrendo? Olha, Luciano, a gente vem do primeiro mandato mais difícil. Assumimos a prefeitura com uma dívida considerável, em torno de 33 milhões. Nesse primeiro mandato, no mandato anterior, nós já liquidamos boa parte dela. Quando nós iniciamos, nós tínhamos uma dívida com fornecedores, acima do total de recursos que tinha em contas da prefeitura. Hoje é diferente. Hoje nós assumimos um segundo mandato com menos dívida, com os fornecedores todos em dias, com dinheiro em caixa. Nós temos a certeza de que nós vamos poder fazer uma administração melhor ainda do que nós fizemos no primeiro mandato. Tem algumas obras que já estão em andamento, algumas que iniciaram no final do ano, inclusive no período eleitoral, algumas delas que nós não pudemos divulgar. Essas obras estão em andamento, devem ser entregues em breve. Tem obras que já foram dadas a ordem de serviço já no início desse ano. A expectativa é que a gente possa fazer um segundo mandato bem melhor do que aconteceu o nosso primeiro mandato, porque a casa está mais em ordem. Tem algum foco especial, alguma área que o senhor queira colocar mais as forças, mais recursos? Luciana, acho que todas as áreas são importantes, tanto da saúde, como da educação, assistência social, obras. Nós pretendemos também no turismo, dar uma alavancada boa no turismo. Eu falo que o turismo de Monte Céu tem 80% para crescer ainda, não turismo de compras de malhas. Esse já é forte. É lógico que a gente sempre tem que estar divulgando, convidando as pessoas para vir para Monte Céu. Nós vamos ter agora, em março, semana que vem, praticamente todas as lojas já mudando as suas vitrines, com a coleção outono e inverno. Então já fica o convite para as pessoas virem para Monte Céu. E o turismo, Luciana, é, sem dúvida, uma outra fonte de segmento que Monte Céu, como eu já disse, tem aí 80% para crescer. E a gente não pode ficar só focado em uma economia, a economia do tricô. O turismo gera emprego e renda e nós pretendemos, nesse segundo mandato, fazer com que o turismo, turismo de lazer, turismo de que as pessoas possam vir para Monte Céu, ficar mais tempo aqui, se hospedar em nossos hotéis, pousadas, eco-resortes, se direciar da comida mineira e visitar também os nossos pontos turísticos. Nós temos aí alguns pontos turísticos que vão ser muito importantes. Nós pretendemos abrir uma estrada que vai ligar Monte Céu direto, praticamente, quase que chegando ao Morro Pelado, que lá tem uma pista de paraguider. Então, nós temos vários projetos do turismo, que tem certeza que o turismo em Monte Céu vai crescer bastante. E também tem a zona rural. A zona rural, nós temos uma zona rural extensa. O turismo rural em Monte Céu, praticamente, vamos dizer, não é explorado. E a gente tem aí lindas paisagens. Temos aí os pontos turísticos naturais e artificiais na zona rural, que a gente tem certeza que, assim que puder, a gente poder divulgar isso, cuidar desses pontos turísticos e divulgar isso, o turismo rural também em nossa cidade vai crescer muito. Inclusive, se tiver algum empreendedor turístico que esteja ouvindo a nossa entrevista, venha conhecer Monte Céu, porque aqui nós estamos numa cidade privilegiada. Na nossa localização, estamos a 150 quilômetros de São Paulo, a 110 quilômetros de Campinas. Nós estamos aí próximos a Pousa Alegre, Varginha. Além de ter uma estrutura de lojas, de 800 lojas aí, que o turista pode vir, realizar suas compras, traga o cartão de crédito de suas esposas bem recheado, porque, na verdade, aqui a malha é barata, né? Todas produzidas aqui na nossa cidade. Além do que eu disse também, vir e ficar mais tempo aqui em Monte Céu. Porque vir aqui, fazer compra, olhar o tanto de loja que tem e também visitar os pontos turísticos que nós temos, um dia só não dá para que o turista possa fazer tudo isso. Então, fica o convite para que venha e fique mais tempo aqui na nossa cidade. Bom, já vi que o prefeito também é um garoto propaganda de Monte Céu. E uma outra pessoa que vai levar o nome da cidade foi contratada pelo Cruzeiro ao jogador Bruno José. Bruno José, ele é filho de Monte Céu, ele é neto de uma pessoa que eu tenho uma amizade enorme, que mora no bairro dos Pontes, o seu lado do ponto, que tinha um bar lá. Me parece que ele fechou o bar lá agora. Acho que vai curtir o neto agora, né? Vai lá para BH, assistiu os jogos do Cruzeiro lá com o neto, sua mãe Eliana. Então, a gente deseja para ele aí muito sucesso. E que também, lógico, acaba ele já nas suas divulgações comentando o nome de Monte Céu. Isso é muito importante que acaba... Divulgando, né? Mas o mais importante também, lógico, é que ele obtenha sucesso na carreira dele, né, Luciano? E o esporte, prefeito, sofreu muito com esse ano de coronavírus, pandemia. Ficou muito parado. Ter um jovem se destacando aqui da nossa região num time grande é motivo aí de satisfação. Com certeza. A gente fica feliz. Nós já tivemos aqui em Monte Céu o Tata, que foi um grande jogador de futebol também. Jogou no Mujimirim, depois foi para o Japão. Tivemos também o Oscar. Oscar da seleção brasileira. Três vezes a seleção brasileira. Titular absoluto da seleção de, salvo engano, 1982. Aquela seleção em que todo mundo achava que o Brasil ia ficar campeão novamente. Zico, Falcão, Sócrates, Oscar. Então, uma seleção fabulosa que acabou não dando certo. E o Oscar ainda, pela atuação que ele teve na Copa do Mundo, ele foi escolhido pela FIFA. Na seleção da FIFA, ele estava entre os 11 jogadores, né? Foi o Paulo Rossi que parou essa seleção, né? Com o time da Itália. Se não me engano, foi, né? Acabou fazendo. Foi 3x2? 3x2. Foi um sofrimento total. É, fazer o quê, né? Isso acontece. Mas tivemos aí jogadores aqui. Não muitos, mas tivemos o Anderson também. Então, tivemos aí alguns jogadores que se tornaram profissionais. Lógico que, dentre eles, aí o Oscar é que teve mais sucesso. A gente torce também para que o Bruno José agora tenha o mesmo sucesso que o Oscar teve também. Prefeito, o senhor está no consórcio daqui de Orofino com relação aos resíduos sólidos. Como que está essa situação de lixão? Os senhores estão levando também para o Pouso Alegre? Porque o Orofino fez um convênio com o Pouso Alegre. Aí, em Monticião, qual foi a direção que o senhor tomou? Não, nós ainda não fizemos ainda, não, Luciana. Nós temos um aterro controlado e nós estamos aí, através do consórcio, são cinco cidades, buscando alternativas. Agora, eu fiquei muito contente porque recebi a notícia de que parece que... Bom, a gente fala parece porque, enquanto não acontece, não adianta falar que vai dar certo. Uma empresa vai vir se instalar em Jacutinga e a gente vai poder levar o lixo de nossa cidade para essa empresa. Mas eu digo o seguinte, aproveitar que está na rádio, Luciana, que as pessoas podem colaborar, né? Para quê? Porque, na verdade, a prefeitura provavelmente deve pagar por tonelada para levar o lixo para outra cidade. E isso, lógico, quem vai pagar é o contribuinte com seus impostos. E o custo não é barato. Aí, o que eu falo para as pessoas? Para que elas tomem as medidas necessárias, importantes, para ajudar o meio ambiente, ajudar as pessoas que trabalham vendendo lixo reciclável. Faça a separação do lixo reciclável em suas casas, que é muito fácil de fazer. É só separar o que é seco e colocar nos dias certos. Aqui em Monticião, que é feita as coletas do reciclável nas terças e sextas-feiras. Ele já vai estar contribuindo muito para diminuir o volume de lixo e com o meio ambiente também. Falando em região, a Monticião faz parte do CISAMES? Nós fazemos parte do CISAMES, sim. Inclusive, acabei de assinar um contrato, foi a semana passada, aumentando o número de consultas e exames para atender a população de Monticião. Praticamente, aumentando esse valor do contrato, é mais do que o dobro, uma vez e meia praticamente, do que a gente já tinha o contrato com a CISAMES. Então, a gente está aumentando o número de consultas. A radiodifusora é uma das primeiras a saber a respeito desse aumento de número de consultas e exames que nós realizamos com a CISAMES. Importante nessa época. E, prefeito, com a Santa Casa de Orofino, o senhor renovou o contrato também aqui com a Santa Casa? Renovamos o contrato. Assinei essa semana o contrato e renovamos com a Santa Casa de Orofino, sim, em Orociano. Mais alguma coisa, prefeito, que o senhor gostaria de destacar? Dizer que, nesse segundo mandato, a gente continua trabalhando firme para conquistar melhorias para a cidade de Monticião. Agradeço, mais uma vez, a maioria da população. Nós tivemos 7.183 votos e agradeço a maioria da população que, novamente, optou para que a gente continuasse administrando a nossa cidade e dizer para aqueles que acabaram optando votar para os outros candidatos que é uma escolha, nós estamos numa democracia, cada um escolhe o candidato que achar mais importante para administrar a nossa cidade, mas que nós hoje somos prefeito de todos. Nós estaremos aqui trabalhando em prol de toda a população, independente daquele que votou em Zepocaia ou não. Hoje nós estamos trabalhando para, cada vez mais, poder fazer o melhor para toda a população. Bom, eu conversei aqui com o prefeito de Monticião, José Pucay. Muito obrigada pela sua participação, novamente, aqui no Espaço Livre. Uma boa sorte nesses quatro anos de gestão em Monticião. Obrigado, Luciana, quando tiver alguma novidade, se puder, se você me autorizar, vou colocar você numa linha de transmissão, não sei se você já está. Você vai receber as notícias das principais ações que a gente realiza também aqui na Prefeitura de Monticião. Eu agradeço. E você que está nos ouvindo, fique aí agora com o programa Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.